Fala galera, cinéfilos na área, dessa vez vou falar sobre o primeiro trailer de Godzilla e Kong O Novo Império Isso, estreou um trailerzinho bacana, vou falar sobre ele, só que você já sabe, vou encontrar o trailer na descrição do vídeo E chegou um canal para a primeira vez? Já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia, beleza? Então, eu falei com o Xarapu, o trailer começa com uma mão saindo de um buraco na terra É um Mecha-Kong Com articulações mecânicas, eu falei, pô, será que é um Mecha-Kong? What? Que merda é essa, né? O trailer vai desenrolando, aí você tem ali uma conversa da personagem da Rebecca Hall, lá no filme anterior, que ela retorna Acho que com o personagem do Dan Steven, que está chegando agora Vai explicando, né? É Que só tinha galera aqui em cima É, só tinha aqui em cima, só que não E que agora a galera vai pagar para ver E aparece ali no meio do nada, o Kong está com o machadão ali Sim, lá em cima de uma criatura Da carapaça ali do Godzilla Parece ser maior do que ele É, no meio, maior jogo de... A gente viu muito esse desenho animado E você tem um gorilinho ali pequeno Ruivinho, né? É, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, é o Kong Jr., é o filho do Kong? Qual que vai ser? O trailer vai desenrolando e você descobre que a nova ameaça é um outro gorila E tem o pelo vermelho, um gorila ruivo dos olhos azuis É, ainda tem esse detalhe Você vê que ele está adormecido Sim E quando ele desperta, você vê que ele está com uma coloração diferente Quando vai lançar aquela rajada, né? Aquela baforada atômica Não está mais azul Está meio... Com certeza no filme vai ter explicação Bom, a gente espera, né? Pois é As cenas com as criaturas estão muito bacanas A fotografia ali da Terra Oca está muito legal Vale lembrar que o Adam Wingard retornou para dirigir esse Ele dirigiu o Godzilla vs Kong E é o cara que vai dirigir o Thundercats para o cinema É o cara que falou que depois do Kong ele vai dar certo e pronto Estamos esperando Ele disse que quando criou a Terra Oca para o Godzilla vs Kong Falou, é isso Ele teve a ideia de como fazer o terceiro mundo Então eu boto fé Tem live aqui no canal sobre o assunto E quem sabe no futuro próximo a gente volte a fazer falando do assunto Já que você vai ter o Godzilla vs Kong agora Depois possivelmente o cara já embaraca a produção Faça um projeto dele, a gente espera isso É, que vai ser uma animação em CGI, tá galera? Não achem, ah, vamos chamar um ator Não, vai ser captura de movimentos Vai ser lá, Avatar Do James Cameron, tá? Você vai ter os atores no estúdio E a captura de movimento Tudo digital Bem bonitinho Como eu acho que deve ser, né? Isso aí Pior que tá as montagens de Funk Ah, meu Deus do céu Seu amor de Deus Enfim, mas o tema do vídeo é Godzilla e Kong O novo império Exatamente E parece que o bicho vai pegar Graças a Deus que a Miriam e o Bobby Brown não voltou E a Miriam não voltou Nem o outro moleque Você vai ter a menininha que retorna Que é uma graça Que faz a ligua de sinais É, do último filme aqui Tem afinidade ali Familiaridade também Tá crescidinha, tá crescidinha Com o Kong Ela vai estar ali Porque quem lembra do final do outro filme Estão lá na base Na Terra Oca E acho que além desse elemento Você mantém o elemento humano Porque tem a gente Sabe Tem a cota Tem a cota do humano É Mas eu acho que tem tudo pra ser melhor Que o anterior Eu curti muito o trailer Chega aqui o que você achou Eu achei muito bom, Xará E tem umas coisas ali Que me chamaram a atenção Uma delas Na hora que o Kong tá correndo Dentro da Terra Oca E tem umas criaturas Tipo os Nubos Lembram muito os Orgs Lá de Sionis Arnés Eu falei Ele pula num penhasco Aqui assim desesperadamente Fala Cara, que maneiro Será que isso aí Faz parte Do macacão ali Os asséclas ali Que vai ajudar ele Daquele bando ali Que parece que tem hora Que são macapos Tem, tem E tem hominídeos ali também Parece que estão cultuando Uma parada Tem uma civilização Na Terra Oca ali Muito louca Que a gente vai ficar Falando assim Cara Bem louco O que será isso? Né? Bom Como o Xará falou Tem o elemento humano Lá no finalzinho do trailer Tem aquela piadola Tem sempre a piadola Quando tu aparece lá É o Minicong Rapaz Aquele ruivinho ali Eu acho que a gente sabe Quem é o pai, né? É Tem uma teoria O Xará denunciou Uma teoria Que eu falei Bom Vai que é dali Que vai dar o merdelê Que tem sempre essa coisa Da piadinha Bom Não tem a milha Pessoal Puxa, não tem a milha Então a galera falou Pô, não tem a milha Glória a Deus Glória a Deus Né? Diferenças à parte Bom A história parece que está Bem alinhavada Você assiste ali O trailerzinho Está bem cortado Bem editado Bonitinho Mostra lá as pirâmides Mostra como é que é A civilização aqui em cima Parece aquele Vamos usar o flashback Né? Bom Vimos o Kong ali Em várias vertentes O vilãozão Que a gente espera Que seja aquele outro Gorilão lá Né? Com o olho claro O pelo alaranjado Avermelhado E no final Os dois juntos Os caras partindo Para dentro Será que me lembrou ali Mal e porcamento Parece Batman e Robin Correndo para a porrada Um do lado do outro Tipo assim O Godzilla correndo Para mim é sensacional Aquilo ali Eu já falei Para quem é fã Gente Desse universo dos monstros Você já tem que embarcar Nisso aí Falar Pô, tem gente No meio da terra É Claro, pô Tem um mega gorila ali E um lagarto maluco Que solta para fora A da atômica Vocês querem o quê? Não está assistindo O elo perdido? Nessa hora Você vai começar a questionar Não, cara Para, né? Volta lá um pouquinho No universo Desde quando inventaram O gorjeira Para vocês entenderem Por que a galera Gosta disso aí O Xará está assistindo Em pílulas, né? Uma seriezinha bacana Que tem tudo a ver Nesse universo aí Que daqui a pouco Quando acabar Vai chegar o videozinho aqui E o fã espera Essas junções, né Xará? É isso aí Junta daqui Junta dali Para dar a explicação Do porquê da terra oca Do porquê vai chegar Naquela história toda ali Bom Tem data do Kong ainda? O Kong é 10 de abril Tem 10 de abril no cinema Kong, Godzilla e Kong Dessa vez a Godzilla e Kong Não é versus Bom Os dois O nome já está dizendo Como é que eles vão ficar amigos? Não sei Parece que vai ter um embate Naquela hora que está despertando Mas Gente, como eu falei O trailer é muito bem editado A gente só vai descobrir Assistindo o filme Tá? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Vocês estão que são fãs De todo esse MonsterVest Gostou do vídeo do Cinefus E quer compartilhar Nas suas redes sociais? Ó Compartilha à vontade É isso aí Deixa eu chorar Isso aí Ficamos por aqui Até a próxima Vai lançar a teoria Que o Rui Vinha É filho do Manvadão? Vou, porra Caralho Tô bonito, tá torto não? Total Segundo o filósofo Flávio A minha orelha é torta Tô bonito Sempre pode estar torto Bora? Vamos lá Não, espera ele aparece Ele sempre vê Um, dois, três E Godzilla Godzilla e Kong Godzilla e Kong O novo império É o novo império? Eu falo o novo império? Pode ser Bom, bom Vamos lá Fala Escutou? Foi lá fora, caralho Bom, é o Kong Vamos lá Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Se vocês são Fãs aqui De todo esse MonsterVest É isso mesmo que a gente falou MonsterVest, né? É É isso mesmo que a gente falou 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 Obrigado.